Fala Carlão, aqui no festão de lançamento da tecnologia XT da Corteva Agrisais, que é a divisão agrícola da Dao Nupom. Gente, prateleira de cima aqui presente, os maiores pecuaristas do Brasil. E aqui do meu lado agora eu tenho a honra de falar com o presidente da empresa, o Roberto Ruhm. Tá bom, Roberto? Muito bem, obrigado Carlão, pelo prestígio. Prestígio é meu, deixa eu te falar, adorei seu discurso de abertura. O Roberto começou falando, se apresentando de uma maneira completamente diferente. Mostrou toda a família, mostrou a esposa, os filhos. Parabéns, eu adorei essa conversa, já começou muito bem, viu? Obrigado Carlão, muito orgulho da família e de todos os parceiros que nós temos aí na pecuária. Então estamos muito animados aí com esse lançamento da tecnologia XT. Deixa eu te falar, fala um pouquinho pra gente da Corteva como um todo. É uma empresa que pelos números que você apresentou, é uma empresa que é líder global nesse segmento. Me contem. É uma empresa que já nasce grande, com uma escala mundial e que é caracterizada pelo investimento em inovação. Pra trazer melhores produtos, soluções pro pecuarista, pro produtor de grão e é totalmente alinhada com a capacidade do nosso país. E um produto extraordinário, né? Essa tecnologia XT é uma tecnologia verde, né? Uma tecnologia de muita inovação, né? É a única formulação faixa verde no mercado, então sem cheiro e que também permite tanta aplicação aérea, costal, então uma diversidade de formas e vai simplificar o trabalho no campo. Ô Roberto, me fala um pouquinho da sua carreira. Você chegou aqui na Corteva, me fala um pouquinho por onde, quais foram os caminhos até aqui? É, demorou um tempo pra chegar no mercado agrícola, então 23 anos na companhia, distintos negócios e funções, mas em 2014 pude fazer parte do negócio de sementes, de soja, de milho, sorgo, girassol, pra toda a América Latina. E agora desde o casamento das duas companhias, como líder e presidente pra Corteva no Brasil e no Paraguai. Escuta, você me falou também, eu queria que você até esclarecesse um pouquinho, né? Porque essa junção da Dow no Pão, na verdade, criou três companhias, né? Deu três filhotes, vamos dizer. Três filhotes. Foram três filhos, a divisão de materiais, a divisão que vai levar o nome Dow, divisão de produtos especializados, que vai levar o nome do Pão, e a divisão agrícola, que tem como nome Corteva. E as três vão se separar em 2019, então a Dow em abril de 2019, e a Corteva até junho de 2019, e seguir uma vida totalmente independente das outras. Mas o mais bacana é que a Corteva vai ser 100% dedicada ao segmento agropecuário. Quer dizer, foco total, né? Isso vai ajudar com certeza muito o pecuarista e o agricultor do Brasil, né? Foco total, investimento em pesquisa e tecnologia, pra seguir trazendo novos produtos, pra lidar com os problemas que a gente tem numa agricultura tropical, numa pecuária com ervas ou pragas de difícil controle. Então essa é a nossa missão, propósito, pra ajudar o produtor, e que com isso também vamos garantir progresso pras próximas gerações. Aliás, eu tava vendo ali, só em pesquisa desse momento, parece que tem 4 mil pessoas no mundo, é isso? É, um investimento bastante grande em pessoas e recursos, pra conseguir ser uma máquina de lançamento de novos produtos. Maravilha, é isso aí, Corteva. Corteva é coração, como é que é a história? Coração da natureza. Coração da natureza, é a Corteva. Gente, obrigado pela sua entrevista, viu? Parabéns, sucesso e conte sempre com o programa Fala Carlão, viu? Obrigado, é um prazer com vocês. Obrigado, é isso aí, gente. Falei aqui com o Roberto Rum, ele que é o presidente da Corteva pro Brasil e pro Paraguai, e que tá em dia de festa hoje com o lançamento da tecnologia XT. É isso aí, este Fala Carlão vai ficando por aqui.